Pronto, já está transmitindo. Bom dia a todos e todas, a banca aqui presente, Camila, nossa doutora. A banca de defesa constituída para a submissão da tese de doutorado da Camila, composta por Milo de Mila Fontenelle Cavalcante, presidente da banca e orientadora, professora doutora Patrícia Silveira de Farias, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRJ, professor doutor Maurílio Castro de Matos, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UERJ, professora doutora Rita de Cássia Santos Freitas, do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Políticas Sociais, professora doutora Anelisabete Loli dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-Rio, e os membros suplentes dessa banca são a professora doutora Lília Guimarães Pugir, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRJ, e professora doutora Ariane Rego de Paiva, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-Rio. Então, primeiramente, eu agradeço a participação em um ensinamento tão importante, que é a defesa de doutorado da Camila Delfina dos Santos Corgozino, intitulada A História que a História Não Conta, uma análise da produção sobre o aborto nos eventos da categoria de assistentes sociais, 2008-2017. Então, informando a dinâmica que será adotada em concordância com a banca, nós teremos 20 minutos, Camila, para você fazer a sua apresentação. Na sequência, a arguição de dois docentes que seguirá na sequência da professora Rita e professor Maurílio. Na sequência, você, então, responde à banca, individualmente ou em bloco, como você preferir. Fazemos o intervalo de 15 minutos após o primeiro bloco e repetimos com os demais arguidores a segunda etapa e você respondendo. Então, está tudo tranquilo. Camila está com o material que você vai usar na tela. Então, eu queria agradecer a presença do Hermano, nosso técnico, que vai apoiar o tempo todo. E a Hermana, então, vai passar para você a possibilidade de compartilhar a tela para você projetar o seu material, tá? Tá. E, Ludmila, o link, você vai disponibilizar para mim o link para eu passar da transmissão, para eu passar para o... Sim. Está no chat, Camila. Ah, tá. Deixa eu verificar aqui. Tá. 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 Não estou conseguindo aqui visualizar. Quer que passe pelo zap? Tem como. Você pode fazer isso, Ludmila? Hermana, passa, por favor, então. Isso, é mais fácil, porque aí eu vou disparar num grupo que eu criei de família, amigos, enfim, para todo mundo que quiser assistir. Ok. Te mandei no zap. Já estou passando para ela. Pronto, Camila, está no zap, é só reenviar e aí eles vão poder acompanhar. Vou mandar aqui. Eu só lembro, Camila, de informar depois a eles que vão ser três links de transmissão, tá? Isso, eu já havia falado, é. Pronto. Então, compartilha, por favor, a sua tela e aí a gente vai poder visualizar o material. Então, Camila, nesse momento você inicia, por favor, a sua apresentação. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Sim, está no modo completo. Se você quiser botar a tela cheia. É, estou tentando aqui. Lá embaixo, naquela telinha. Lá embaixo, lá embaixo. Também pode ser isso. Pronto, deu certo, né? Pronto? Pronto. Posso começar, Ludmila? Pode, pode. Primeiro, bom dia, né? Bom dia à banca, aos professores, à minha orientadora, professora Ludmila, professora Ana Wally, professor Maurílio, professora Rita, professora Patrícia. Bom dia. E, primeiro, eu queria agradecer a todos vocês por terem aceitado o convite de participarem da banca. Quero dizer que é uma honra para mim tê-los, né? Nesse momento tão importante, né? Onde eu posso, enfim, né? Foram seis anos e a Ana Wally não participou da qualificação, né? Ela está participando hoje da defesa, mas ela também acompanhou. Então, eu sou muito grata, né? Por terem vocês aqui comigo hoje. E também agradecer a minha professora, a minha orientadora Ludmila, professora Ludmila, por todos os ensinamentos, né? Durante esse tempo de orientação, pela paciência, enfim, muita gratidão mesmo. Vamos lá. Bem, e o objetivo geral do meu estudo foi analisar a produção do serviço social brasileiro sobre o aborto no período de 2008 a 2017 em eventos da categoria. E, como objetivos específicos, foram mapear e analisar os trabalhos publicados nos anais do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, CBAs, mapear e analisar os trabalhos publicados nos anais do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, em PES, e analisar as deliberações e o posicionamento do Conjunto CFS-CREAS a respeito do tema nos relatórios finais dos Encontros Nacionais do Conjunto CFS-CREAS. E aí, como referencial teórico, foram quatro categorias, eu trouxe quatro categorias que foram muito importantes, que nortearam o trabalho, e a primeira categoria, Pedro, vai dizer que o movimento feminista estabeleceu e construiu bandeiras de lutas voltadas ao enfrentamento e combate às opressões contra as mulheres. E aí, o tema do aborto é a pauta do movimento feminista, que, na verdade, o movimento vem demarcando desde a primeira onda, desculpa, da segunda onda, na década de 60. E a segunda categoria, Scott, 1990, vai dizer que o gênero possibilita compreender as relações de opressão e dominação de um sexo sobre o outro, e aí também é uma categoria fundamental para se compreender a negação do direito das mulheres sobre seus próprios corpos, e, sobretudo, no debate da criminalização do aborto. A terceira categoria, interseccionalidade, Maluf vai dizer que essa categoria, ela compreende, ela contribui na compreensão das múltiplas opressões e também nas diferentes experiências sociais dos sujeitos. e, no debate do aborto, é fundamental para pensar quem são as mulheres que buscam o atendimento ao aborto legal, né, são a maioria negras, de baixa escolaridade, pobres, e também, por outro lado, as mulheres que realizam o aborto de forma clandestina, né, então, que terão também o atendimento desigual. e, por fim, a quarta categoria, Emerick, vai dizer que as políticas públicas devem garantir o direito das mulheres na interrupção da gravidez, e também foi uma categoria bastante importante, assim, né, durante o estudo, principalmente na busca dos marcos legais, né, como que as normas técnicas, elas vêm sendo efetivadas ou não, então, foram quatro categorias bem importantes na construção do trabalho. E a metodologia, né, na verdade, o estudo, ele se baseou numa pesquisa qualitativa e documental orientados por Gil, 2017, e aí, na busca do mapeamento, né, dos trabalhos, foram utilizados três descritores. O primeiro foi aborto, o segundo aborto de formação profissional, e o terceiro aborto de serviço social. E aí, depois dessa fase, a organização do material se deu também em três etapas, sendo que a primeira pré-análise foi, durante a pré-análise, foram utilizadas as quatro categorias mencionadas anteriormente, né, movimento feminista, gênero, interseccionalidade, políticas públicas. A segunda etapa foi a exploração do material, e a terceira, os tratamentos dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo na modalidade temática, orientada por Gomes, 2019. E aí, depois, foram classificadas as ideias associadas e os núcleos de sentidos. Bem, eu trouxe aqui alguns resultados, né, que a pesquisa apontou, vou começar dizendo sobre o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, os CBAs. Então, dentro do recorte temporal, né, de 2008 a 2017, foram encontrados oito trabalhos, oito trabalhos, né, publicados nos anais dos CBAs, então, foram oito trabalhos mapeados e, posteriormente, analisados. E aí, esses trabalhos foram produzidos por profissionais que estão na linha de frente, né, os assistentes sociais que estão, que atendem a demanda do aborto legal, seja em maternidades ou em hospitais, e aí eles vão trazer os seus relatos, as suas experiências profissionais, né, então, eles vão trazer relatos e também pesquisas pós-entrevistas de outros profissionais que também atuam na linha de frente, né, de outros assistentes sociais. E aí, a maioria deles tem a sua vinculação institucional localizada na região Nordeste, já o IMPES, também dentro do recorte temporal de 2008 e 2017, foram encontrados 17 trabalhos e aí foram também analisados e, diferentemente dos CBAs, foram, os autores são graduandos, né, a maioria são graduandos de serviço social e aí eles trazem uma revisão bibliográfica e a localização também, a vinculação institucional também está localizada na mesma região, né, a maioria na região Nordeste. Bem, e aí o estudo evidenciou que todos os encontros, né, em relação a IMPES, todos os encontros tiveram textos que dialogaram com o tema do aborto, então, de 2008 a 2017, né, os encontros desse recorte temporal, todos eles tiveram textos que tiveram o debate do aborto, diferentemente dos CBAs, né, onde em 2013, no 14º Congresso, teve uma ausência do debate, não teve nenhum trabalho, né, que discutisse o tema e tanto os CBAs quanto o IMPES vão trazer uma noção do aborto, né, enquanto mesmo um direito de saúde pública das mulheres e um direito delas também sobre seus próprios corpos, né, então eles trazem um debate também examinando a interseccional, como que esse debate ele deve ser interseccional, né, então não é descolado das categorias de gênero, raça, etnia, classe. E aí, o estudo também, né, mostrou que existe ainda uma dificuldade por parte dos profissionais de serviço social, aqueles profissionais que foram entrevistados pelos autores dos CBAs, né, então eles constataram que existe ainda uma dificuldade por parte desses profissionais de compreender a questão do aborto enquanto uma questão de saúde pública, né, de direito das mulheres e os dois trabalhos também, né, tiveram, os autores tiveram cuidado de abordarem as principais legislações, normas técnicas que vão, que vão regulamentar os serviços, né, do aborto no Brasil, então isso foi encontrado em todos os trabalhos e já o Em Pés, ele traz um debate, né, quando ele vai trazer a questão do aborto, vai ser mesmo relacionando, ele traz relacionando o debate com a pauta dos movimentos, do movimento feminista, então traz uma perspectiva do aborto enquanto um direito das mulheres sobre seus próprios corpos e amplia o debate também, né, na perspectiva mesmo de uma descriminalização e legalização do aborto, que, diferente dos CBAs, né, os trabalhos, eles ficaram também pela característica, né, ser diferente dos trabalhos, da natureza dos trabalhos, já que aqui são autores que falam da sua prática, né, então logo estão nos serviços de atendimento legal, então eles trazem essa abordagem do aborto previsto em lei. E aí, os trabalhos apontaram alguns mecanismos de resistência, né, mostrados pelos autores e o primeiro seria a capacitação continuada dos profissionais que estão na linha de frente, né, das políticas públicas e que atendem essa demanda do aborto, né, um atendimento humanizado, né, como que o atendimento humanizado, ele pode contribuir para o fortalecimento, né, da autonomia das mulheres, que isso também está previsto nas normas técnicas, né, então de certa maneira seria um caminho também para a efetivação das normas técnicas. Bem, e seguindo aqui os resultados, né, que eu trouxe agora o resultado, os resultados da análise dos relatórios finais dos encontros nacionais CFS-Cresce, então também, né, seguindo esse recorte de 2008 a 2017, foram analisados dez trabalhos, dez, desculpa, dez relatórios, e é importante destacar que o conjunto CFS-Cresce, em 2008 ele se manifesta, né, publicamente, o seu posicionamento favorável à descriminalização e criminalização do aborto, então existe aqui em 2008, né, no relatório do 37º encontro, o posicionamento do conjunto, né, e aí o conjunto vai entender o aborto enquanto uma questão de saúde pública e direito das mulheres, e ele examina também, né, traz essa leitura qualificada, enfim, examinando a interseccionalidade, né, como que a perspectiva interseccional, ela é importante para compreender as desigualdades, e todas as deliberações, né, e propostas do, previstas nos relatórios, o conjunto CFS-Cresce, ele vai articular com as pautas do movimento feminista, né, então ele, ele traz a questão do aborto legal, enfim, né, da importância da efetivação do que nós temos já de direitos, de direito e as normas técnicas, né, já previstas, mas também vai trazer um debate pensando, ampliando, né, e pensando na descriminalização e criminalização do aborto. E aí, é importante destacar que o 38º encontro, que aconteceu em 2009, foi um encontro bem importante, porque aqui se comemorou os 30 anos da virada, né, então o conjunto, ele vai reafirmar o compromisso com a luta histórica do movimento feminista, né, vai reafirmar a ruptura com o conservadorismo e vai trazer outros elementos também que fazem parte da pauta do movimento feminista, né, reafirmando também a lei Maria da Penha, né, então ele vai trazer outras propostas que são complementares às propostas da questão do aborto. E uma delas é a defesa da laicidade na profissão, né, então o conjunto, ele vai, por conjunto as políticas públicas não podem ser orientadas e determinadas por questões religiosas, né, então é uma deliberação presente, né, nos encontros e fundamental para a gente poder pensar na questão do aborto e, além disso, o conjunto, ele vai ter essa preocupação de difundir as normas técnicas, né, já existentes enquanto também, enfim, um mecanismo de resistência, né, do que a gente já tem de direito. E, por fim, o, os relatórios finais, né, nós encontramos os relatórios finais, uma, várias propostas e deliberações, né, no sentido mesmo de o conjunto, ele produzir campanhas, né, ações junto à categoria profissional, então existe uma continuidade mesmo do debate, né, foram encontradas várias ações do conjunto CFS-Cresi e dos conselhos regionais, né, assim, junto com com os assistentes sociais, então, proposta de ações políticas mesmo e que vai reafirmar o posicionamento do conjunto, né, em relação à questão do aborto, vai difundir as normas técnicas e reivindicar as políticas públicas de saúde integral, então, a gente pode dizer que o 37º encontro, né, em 2008, ele foi um marco no campo mesmo do serviço social, porque a partir daí, né, o conjunto CFS-Cresi, ele difunde, né, ele começa a criar espaços, né, para que o debate do aborto seja difundido no campo mesmo da categoria. bem, aqui, existem algumas possibilidades, né, que nós podemos pensar, primeiro, entender, né, que o compromisso ético-político com a liberdade e a autonomia que a gente defende inclui as mulheres que são usuárias dos serviços públicos, né, que são os espaços socio-ocupacionais dos assistentes sociais, então, pensar que os debates sobre as relações de gênero, sobre saúde, no campo da formação profissional, eles devem também incluir outros temas, né, como direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né, pensando na possibilidade de discutir a questão do aborto, no sentido também de fomentar a discussão, né, numa perspectiva crítica, essa articulação entre as escolas, serviço social e as entidades representativas da categoria profissional e aí trazendo temas transversais, né, localizados no debate de gênero, de raça, etnia, uma outra possibilidade seria a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, pensando no fomento dos debates, né, então, também relacionando os temas relacionados aos estudos de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, e aí o tema do aborto também poderia aparecer, e por fim, pensando na invisibilidade, né, do tema, no interior da formação profissional, as disciplinas, elas são muito importantes e aí disciplinas que, como por exemplo, ética e serviço social, que já trabalham alguns conceitos, né, como ética e moral, ética profissional, vida social, né, e articular isso com a temática do aborto, né, seria uma possibilidade, uma outra possibilidade seriam os congressos, já que eles são espaços, né, fundamentais para publicização de estudos, então, os eixos temáticos voltados aos estudos de gênero também poderiam ser uma possibilidade para abordagem da temática do aborto, uma outra possibilidade, né, que foi falada, inclusive também pelos autores dos textos, né, capacitação continuada dos profissionais, dos profissionais que estão na linha de frente, né, e não só no serviço de saúde, mas também nos CREAs, né, que atendem diretamente a temática, a demanda, né, da violência sexual, e por fim, é o que já acontece, na verdade, né, que são as ações dos CREAs, os CREAs já vêm fazendo essas ações, né, evitando mesmo o enfraquecimento do debate e colocando em prática, né, as deliberações do conjunto, né, que está previsto no, que estão previstos nos relatórios finais, então seria mesmo uma ampliação dessas atividades dos CREAs, né, e aí um espaço muito importante que poderia pensar, né, e dar oportunidade para poder ser discutida a temática seria um núcleo de assistentes sociais, que são espaços extremamente ricos, né, de trocas, de experiências, onde os profissionais que estão na linha de frente, né, os profissionais que estão na base poderiam também contribuir e trazer essa temática enquanto também até capacitação profissional, né, que os núcleos eles oferecem também as capacitações profissionais, então seria uma oportunidade nesse sentido, pensando mesmo na invisibilidade, né, do tema na profissão. Então é isso, eu agradeço e termino aqui minha apresentação. Obrigada. Obrigada. você pode fechar a sua apresentação e aí a gente retorna para a tela inteira aqui. e o irmão pode fechar essa parte. e a gente... Foi? Foi. Tudo certo. Então, nós, após a apresentação da Camila, a gente passará, então, a arguição, que é a segunda etapa da defesa, começando pela professora doutora Rita de Cássia Santos Freitas, do programa de pós-graduação em políticas sociais da UF. Obrigada, Rita. E, Camila... Eu sempre esqueço de ligar o som. É importante te lembrar que, assim, é o término da professora Rita, o professor Maurílio vai também arguir, aí você interage com as respostas, tá? Tudo bem. Posso? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Ludmila e, principalmente, a Camila a confiança e me chamar de novo estar aqui com vocês, ter podido ler o seu trabalho. E eu queria falar do prazer e, principalmente, de pensar com você, Camila, né? A importância dessa temática, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, né? Estar se dedicando. O serviço professor já não é bem visto, área humana menos ainda. Lidar com as questões voltadas, né? Para direitos reprodutivos, direitos sexuais, pensar a questão de gênero que virou uma palavra quase maldita. Então, assim, é algo, assim, de importante de enfatizar e, principalmente, de parabenizar a coragem de ambas, na verdade, por estar levando à frente uma discussão como essa de temas que, na verdade, mudam a vida das pessoas. a gente lida com temáticas que são muito poderosas no sentido de serem desestabilizadoras, mas que têm um componente de vida, de resistência importante. Então, assim, parabenizar nesse sentido a escolha do tema, a permanência nessa escolha, apontar o amadurecimento que a gente também sentiu no texto. E eu acompanho a Camila desde da UF, né? Mestrado, mas estivemos juntas. E ver esse processo, né? Acho que é uma coisa legal também de poder acompanhar o amadurecimento de novas pesquisadoras. Já estou ficando velha, vou me aposentar, tem que ter uma geração nova que assuma, que esteja presente e principalmente eu acho que seja compromissado, acho que a gente precisa de gente que tenha esse compromisso. A tua escrita também é uma escrita muito boa, muito... de fácil leitura, não no sentido de ser popular, mas de ser uma leitura que envolve e que não é uma literatura academicista no sentido ruim do termo. Então, acho que a escrita é isso, é algo que deve agregar, que deve congregar. E assim, eu acho que é legal ler o seu texto, ouvir a sua fala. Vou falar também aqui de uma olhada de alguém que não é especialista na temática, que acompanha a discussão politicamente, mas que realmente não tem estudos nessa área. Aí, essa bola está com o Maurílio, não está comigo. Então, vou falar a partir do que eu aprendi com o seu texto, do que, enquanto professora, as questões que me despertaram e despertou algumas questões. E é a partir desse lugar que eu vou estar falando. mais desde já dizendo que é um texto que, para mim, contempla todas as expectativas de uma tese de doutorado. E eu estou falando aqui de pesquisadora para pesquisadora no espaço que pesquisadores estão discutindo. Então, é nesse sentido que eu estou querendo falar. E aí, eu queria começar com uma pequena provocaçãozinha, que é a minha primeira vez na introdução, uma coisa que eu senti falta. Cadê, Camila? Eu acho que faltou uma coisa que você tem que é se colocar no texto. Eu acho que na introdução é o momento para você começar isso. Inclusive, tem questões acerca do processo de pesquisa que você coloca nas considerações finais, nas conclusões que eu acho que estariam melhor na introdução e não nas considerações que as conclusões não é o momento de voltar para discutir, é o momento de fechar. Então, acho que tem questões ali que você pode trazer para cá para falar do seu processo de estar presente, de sentir mais a Camila ali e, principalmente, Camila, na hora das análises, o capítulo agora a gente confunde tudo, é 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, é. Tem boas análises, você traz, mas você se coloca pouco, é uma tese de doutorado, você está se colocando usando os autores para falar por você e acho que é algo também que se aprende, acho que escrita é processo, então, você acha que você está nesse processo e eu acho que você pode ousar se colocar mais, às vezes a gente fica certo constrangimento em colocar as afirmações e aí sempre busca respaldo, mas você já pode se colocar, você é uma intelectual formada, então, assim, apareça mais, se coloque mais, eu acho que isso enriquece o texto e você tem o que dizer, então, isso eu acho que é interessante de nós ouvirmos o que você tem para colocar a parte também da fala da própria Camila, vai ser isso que é uma questão, uma provocaçãozinha para começar assim de começar esse aprendizado de se colocar, de construir um estilo seu, eu acho que o estilo é algo que se constrói no TCC, a gente não espera tanto, no mestrado a gente começa a construir, mas no doutorado a gente já está mais amadurecendo, para isso, então, acho que é legal dar esse toque. Eu vou aqui abrir o documento, assim, gente, eu vou ficar sem ver vocês, confesso, tá? Então, assim, se eu atropelar, se quiser falar, fala, porque eu paro. Então, só apontar essa dimensão de falar da Camila em si, eu fiquei impactada, assim que eu comecei a ler sua tese, que eu confesso que, ingenuamente, eu esperava que tivessem mais textos, eu acho que eu achava que a graduação, na pós-graduação, estaria mais presente, e os teus resultados me espantaram um pouco, nesse sentido, quando a gente pensa o trabalho do IPEX, o trabalho dos CBAs, fiquei pensando como é que isso se dá na graduação, porque aí eu fiquei pensando no alguns TCCs, que eu já tive acesso, talvez por isso eu achei que na pós-graduação fosse ter mais, e você me aponta também muitos trabalhos de graduando, de graduados, então, será que é um tema que aparece mais na graduação e menos na pós, é alguma coisa para a gente pensar, porque isso acontece, não que eu esteja lhe perguntando isso, mas fiquei pensando, e assim, a outra coisa, adorei você mandar em Word, que eu posso, que eu pude escrever, é tão bom, tão bom mesmo, tem algumas questões que eu acho que eu posso até te mandar, que você faz algumas colocações, mas que eu acho que não adianta colocar, não vale a pena, é perder tempo. Nesse seu primeiro capítulo, já passando para ele, você começa com um item que é pensando a trajetória histórica do aborto, que eu fazia a trajetória histórica do aborto, é mais do que uma tese, né? Então, acho que é fazer, mas você aponta algumas questões e vai para a América Latina, eu não sei até onde seria interessante um sub-item nesse sentido, porque, né, a gente talvez conheça muito sobre lá fora, a gente conhece pouco sobre a América Latina, e isso é uma contribuição legal que você pode estar trazendo, né? Acho que vale a pena. E, por outro lado, acho que... esse, acho que não é dizendo esse capítulo, não, peraí, é... Quando você está pensando o aborto na perspectiva, né, dos gêneros e da... dos movimentos feministas, a questão da interseccionalidade, são temáticas que são polêmicas por si só, né? E eu acho que na categoria é uma aproximação que é mais recente, e acho que isso é importante ser destacado, acho que você aponta aqui muito bem que essas relações, né, nem sempre foram muito próximas, mas que é dos anos 2000 para cá que essa aproximação se faz, né? E a própria ideia de trabalhar com a questão da interseccionalidade, que é uma escolha tua, que é uma análise que você utiliza para estar lidando com a produção encontrada, mas que é importante pensar que não necessariamente é o que esses autores e autoras utilizam, então acho que problematizar um pouco isso em algum momento futuro, não agora, será interessante. Gente, eu vou correr porque já estava com metade do meu tempo, o que é que eu acho que eu gostei muito aqui, deixa eu pular essas coisas todas aqui, né, do capítulo que você faz, né, esse marco legal, eu acho, Camila, é que isso aqui cabe virar um artigo, porque eu acho que é uma temática importante, mas o que eu sinto às vezes na sua escrita, e isso é uma coisa muito comum para a gente, assistir a edição social, a gente vai falar de um tema e a gente quer abarcar tudo, então eu vou discutir marco legal, aí discuto o gênero, falo uma questão de coisa e volto para o marco legal, são coisas importantes, mas que assim, que numa tese até pode caber, mas eu estou imaginando isso aqui como uma possível publicação, então eu acho que seria interessante você, como é que se diz, dar uma revisada e tentar ser mais objetivo, eu acho que a gente erra muito nisso, acho que a gente quer dar conta de tudo e eu acho que agora, depois de você ter feito a tese, sentar e transformar aqui, eu fiquei olhando isso aqui e pensei pelo menos uns três textos ou quatro possíveis de você publicar, publicar um livro, óbvio, seria legal, completo, mas eu acho que também publicar justamente nos empés, nos CBAs da vida, em livros, perdão, em revistas, retomar esse marco, contar essa história, que é disso que a gente está falando, nós estamos contando, você está contando uma história, essa história que não é contada, o que você encontrou desse não falado, acho que isso seria legal, mas eu acho que você tem nesse primeiro, segundo capítulo, capítulo dois, um material muito legal, para pensar um texto sobre a questão do movimento feminista e um outro sobre essa discussão do direito ao aborto legal, acho que seria importante. E aí, pensando aqui na análise de material, primeiro lugar, no teu capítulo sobre metodologia, de novo, eu senti falta de uma narrativa, do processo que foi isso, de como foi construído, até porque você lida e lidou muito bem com uma metodologia, que não é tão comum, a gente às vezes até fala que vai trabalhar com análise, mas acaba fazendo uma coisa mais ampla, você foi a fundo, você construiu as categorias, ficou um trabalho muito bonito nesse sentido, bem fechado, bem coerente, coerente com seus objetivos, que é uma coisa fundamental, mas eu queria ouvir, eu sempre gosto de falar sobre a metodologia, você fez aqui a partir da análise documental, o resgate de uma memória que eu acho que vai ser muito útil para o futuro, e se eu penso no momento atual, mais ainda é importante dar concretude a essa história, a contar essa história que você apresenta aqui, então assim, eu gosto muito de trabalhar com a memória e normalmente o meu trabalho, eu sempre me aproximo mais das fontes orais, você fez um trabalho e nesse momento mais do que nunca foi importante para você, eu acho, trabalhar com a fonte documental, então assim, resgatar essa memória, narrar um pouco para a gente como é, como foi esse processo, como eu digo narrar para a gente, porque eu costumo sempre estar com os meus orientados para ler esses capítulos, ler esses momentos que se relata a pesquisa, então assim, isso acho que você ficou devendo um pouquinho para a gente, não é preciso, seria, claro, não estou falando nada nesse sentido, mas eu acho que seria interessante, até porque aqui, na verdade, acho que é a primeira vez que você coloca por que você escolheu o ano 2008 como o teu marco temporal, eu acho que isso poderia estar claro desde cedo, mas eu acho que você fez um trabalho que está muito sério, muito importante, eu não vou andar aqui nessas discussões, só que nesse capítulo eu acabo perguntando como é que foi realizar a pesquisa, de repente, ter no final uma listagem das fontes estudadas, isso é uma coisa que eu senti um pouco de falta, os textos, os relatórios, as revistas que você teve, que você também colocou, eu acho que você fez um trabalho muito amplo, você teve muito trabalho para fazer esse trabalho, então, acho que é importante destacar. óbvio que eu fiquei pensando em algumas coisas, quando você monta o quadro sobre os trabalhos, futuramente, de repente, pensar, trabalhos futuros, você pensar, eu acho que a questão de gênero dos autores é importante, as instituições que estão vinculadas, de gênero cerca de 50% vem de profissionais, isso é um dado muito importante, esse tema está mais perto deles, não sei, acho que você tem aqui mais aberto um caminho de discussões muito grande, muito interessante. E, caminhando para a reta final, eu fiquei pensando que você traz a diferenciação em PES, CBAs, eu fico pensando muito, eu sempre associei os CBAs num encontro mais amplo, porque é um encontro que congrega profissionais, muito mais do que o PES, que eu acho que tem um público mais seleto em relação a pesquisadores. E aí, eu queria pensar contigo algumas questões, quando você fala do em PES, fala dos CBAs, como é que essa participação se amplia ou não, e aí eu fico pensando no preço dos nossos eventos, não dá para negar que é algo hoje que espancam muitos dos profissionais, e que talvez esses eventos dão uma direção, mostram o norte importantes para nós, mas como eles também podem ainda estar um pouco ao largo da grande maioria dos profissionais. E aí, quando nos relatórios vocês apontam várias ações, e eu fiquei me perguntando, cada vez que eu lia isso, e eu esperava, não sei se isso aparece, e isso é uma questão que eu te faço, porque uma coisa é, eu proponho um relatório, ações, mas ações, para mim, são coisas concretas. Essas ações foram efetivadas, elas são avaliadas nos relatórios posteriores, qual é a tua avaliação das ações que surgiram efetivamente, e qual é o efeito delas nos profissionais do serviço social. Eu acho que isso é importante para o pessoal. Olha, nós temos um compromisso, e eu acho que esse compromisso, ele apontou muito bem que ele aparece, ele aparece nos CBAs, ele aparece em poucos trabalhos, mas aparece, quando aparece? Aparece o compromisso, aparece nos relatórios, você aponta também o GTP, esse GTP nosso que é o GTP de tudo, que escapa, então está ali, gênero, sexualidade, geração, está ali. E talvez isso também seja uma ação futura tentar transformar esse GTP em vários outros GTPs, porque eu acho que cada temática daquela ali, na verdade, é um grupo de pesquisa, mas eu queria pensar contigo nisso, você conseguiu estabelecer muito bem o compromisso, qual é a avaliação a partir dos relatórios, claro, da sua vivência, dessas ações na categoria, e eu acho que isso é um tema legal, um tema da gente pensar, e concordo também com as duas questões, essa aproximação foi dificultada por várias questões políticas, teóricas, e é os anos de 2000 para cá que isso acontece. acontece. E aí, se der, eu sinto falta, acho que seria interessante pensar, se puder pensar um pouco na resposta, como é que você avalia isso daqui para frente? A gente, eu posso estar pessimista, mas eu acho que essa mesma onda neoconservadora, vasta na sociedade, ela não vai estar distante de estar atuando internamente também nesses órgãos, nas nossas organizações, e eu queria pensar um pouco contigo isso. mas não são questões que você tem que responder, não são nada complicado, só são questões que o seu texto me fez pensar, principalmente, meu tempo já acabou, agora vou ter que parar, queria te parabenizar, parabenizar a Ludmilla, dizer que eu tive muito prazer de ler o texto, de ter aprendido com ele, de ter despertado várias questões, enfim, parabéns por essa conclusão, parabéns por esse texto nesse momento, e é isso, tá bom, querida? Obrigada, Rita, muito obrigada. Obrigada, professora Rita, não só pelas contribuições, mas pela precisão no tempo, que é difícil, porque quando a gente olha o material, sempre tem muita reflexão, muitas questões que são importantes, que a gente quer ouvir, claro, e a gente vai passar então para o professor Maurício Castro de Mato, do Programa de Pós-Graduação e Serviço Social da UERJ, e Camila, pedi para você desativar o som, tá? Fica melhor, melhor a transmissão, tudo, é uma recomendação, então, Maurício, obrigada, quando faltar cinco minutos, eu também te aviso, pelo zap. bem, pessoal, bom dia, eu quero começar, antes de me esquecer, pedir a Luiz de Mila que me avise pelo áudio, por favor, porque eu posso não ver, tá, Luiz? Bem, eu quero parabenizar a Luiz de Mila e a Camila pela tese apresentada, né, subscrevo o que Rita colocou, da riqueza e da importância de debater, sobretudo na conjuntura atual desse assunto. O aborto, eu acho que toda afirmação absoluta é muito arriscada, mas eu uso dizer que eu acho que a temática do aborto é a temática que mais se tenta interditar o debate, antes mesmo do cancelamento, antes mesmo de um projeto explicitamente neofascista em disputa, mas, assim, historicamente já, né, é um assunto, então, que sempre vem polarizado ser contra, favor, grito e que perdita o debate e ele precisa ser debatido à medida em que as pesquisas comprovam o quanto que é uma realidade comum na vida, né, da população, na vida das mulheres e, portanto, das pessoas que andam com as mulheres também, né, que vivem esse processo. Eu quero, então, falar da minha alegria de estar aqui, eu fui por uma carona privilegiada da vida, eu fui professor de Camila na graduação, eu estava de licença em Minas Gerais, então, depois de dar aula por semestre, então, é muito legal esse ciclo, né, que você perceber, né, da formação, né, e é o papel da universidade, então, eu fico muito feliz, obrigado, Camila, de te ver hoje, né, no seu processo de doutoramento, doutora daqui a pouco, né, e apresentando uma tese que traz importantes reflexões. A gente, eu quero aproveitar para convidar todo mundo que está aqui, na banca, que também vai nos assistir, né, a gente criou no passado, no dia da luta pela legalização do aborto, a Rede de Aspeitos Sociais pelos Direitos decidir que Camila, inclusive, vai já alimentar as informações da rede para criar um processo de uma cátedra parecido com a experiência cátedra progressista da Argentina, dos países irmanos, de formação, então, a sua tese, eu acho que ela também vem num momento muito importante, e essa rede, ela foi criada exatamente pensando nisso, e não há o conservadorismo e os projetos em disputa, inclusive, se materializam contrários à legalização do aborto, também podem estar presentes na nossa categoria, então, a ideia de ter uma rede, uma rede autônoma, desvinculada das nossas entidades, ainda que as reforçam naturalmente, mas que possamos nos defender e apontar nossos posicionamentos, especialmente no último contexto da menina do Espírito Santo, da qual nós vimos em disputa, e soubemos depois o quanto foi importante o papel de uma assistente social naquele processo, na nossa perspectiva, que acompanhou, enfim, então, a rede é uma ideia de um posicionamento sobre essas questões, então, sua tese, ela tem uma função de investigação e uma função também já de retroalimentar e fortalecer o debate, então, é muito importante, e a Camila vai estar com a gente nessa cátedra, que tem a participação de vários colegas, então, a gente tem um grupo de zap, se reúne imensualmente, então, eu queria colocar aqui o convite, especialmente, para vocês da banca, e o convite para quem se interessar. Eu quero falar também do prazer de estar aqui com a Patrícia, com a Ana Loli, com a Rita, certamente também já aprendemos bastante com a Rita, e um momento também de troca e de aprendizados que a gente vai ter aqui pela frente. Eu vou esquecer alguns comentários, e agora eu não vou, está vendo, estou olhando minhas anotações, por isso que eu pedi para a Ludmilla me avisar por áudio mesmo. Você aborda um tema que é relevante, que é realmente importante ser debatido, eu falei no início da interdição ao debate, mas a gente que estuda a temática do aborto, a gente sabe o quanto esse é um assunto importante ser debatido, o quanto a gente é procurado em finais de sala de aula, em atividades que a gente realiza, porque a experiência do aborto, ainda que seja uma experiência comum na vida das mulheres, ela não é uma experiência corriqueira, uma experiência que não marque com diferentes perspectivas, não estou falando de marcar só o sofrimento, mas também o alívio, mas não é uma experiência banal na vida das mulheres, a gente precisa discutir, a gente precisa discutir também com a nossa profissão, especialmente pelas questões de que, como atentam várias, e aqui na banca tem gente que fala muito melhor disso, com quem eu aprendo, mas não só por sermos uma categoria feminina, mas também por atendermos a intervenção profissional mulheres. mulheres. O material que você apresenta indica a maior produção no Congresso de Assistentes Sociais do que no IPES. Eu achei interessante, por um lado, para a gente que vai ao Congresso perceber que há uma diferença de perfil, e a ideia, eu penso que é essa mesmo, pensar que o Congresso de Assistentes Sociais também é um Congresso para toda a categoria, não só para docentes ou para aqueles que estão em instituições de pesquisa, trabalhando com assistentes sociais, estando em intervenções de instituições de pesquisa ou na intervenção, tem a dimensão investigativa, mas nem claramente as condições objetivas para que ela possa se realizar. Mas, além de remarcar o perfil, que eu acho que é interessante, desses encontros, é que eles não ficarem repetidos. Uma coisa que eu fiquei pensando, que talvez seja uma expressão da sua tese, dos seus achados, é que o aborto, mesmo o aborto previsto em lei, talvez ele não seja uma questão identificada na intervenção profissional, entendeu? Talvez por isso que não surja, pensando aqui, dialogando também com Rita, que também eu acho que ficou pensando nisso. Por exemplo, isso já tem um tempo, há seis anos atrás, nós fizemos um projeto na UERJ e nossas alunas de graduação fizeram uma visita a uma unidade de referência na cidade do Rio de Janeiro, que historicamente a referência do aborto previsto em lei e na visita para a equipe de serviço social, que foram muito bem atendidos profissionais excelentes, as profissionais não explicavam a ideia de um procedimento específico para o serviço de aborto. Se quer que tinha uma profissional, um serviço pequeno, que poderia ser uma, deslocada ou pensando essas questões, eu não estou aqui dizendo que elas estão erradas ou não, só estou querendo que essa questão talvez não seja, seja um procedimento, visto como um procedimento que merece toda a atenção da intervenção profissional, mas não um procedimento específico, ou seja, não é um problema da vida prática. Você usa a Minai, então vou refletir a Minai, a Minai diz que a pesquisa surge a partir de um problema da vida prática. Me parece que isso não está sendo identificado como um problema da vida prática e eu não quero estar dado que é um erro, acho que a gente tem que pesquisar, talvez seja realmente, talvez no conjunto dos procedimentos de serviço de saúde, enfim, eu acho que é um fenômeno ainda para ser pesquisado, tá bom? Porque também a gente está falando do aborto previsto em lei que são números irrisórios perto da realidade porque nós sabemos o quanto, mesmo quem trabalhou com violência, eu falando empiricamente quem trabalhou com violência, a gente sabe que muitas das interrupções da gravidez, mesmo frutos de violência, não são feitas no serviço de aborto legal em virtude dos empecilhos, da falta de informação e por aí vai. Então, eu acho que isso não é visto como problema no serviço, eu acho que isso é visto como uma questão de militância, de compromisso com os direitos da saúde e com o movimento feminista, com o direito ao próprio corpo. Por isso, talvez, que no INPEES apareça tanto trabalho de graduação, porque nós estamos em sala de aula, nós sabemos que a nossa sala de aula mudou, né? Nós temos uma... Ela mudou porque hoje a universidade o serviço social sempre teve a participação, eu me lembro da minha memória, estou fazendo 30 anos que eu entrei na graduação e é uma data que eu comemoro internamente, porque para mim foi muito bom em 91 pisar na Praia Vermelha e ali iniciar um processo muito importante na minha vida e em relação à profissão também. Claro que não é uma visão romanceada da profissão que eu tenho, é trabalho, portanto, tem a expressão que eu tenho trabalho alienado, mas estou muito contente disso. Bem, então, ali a gente já tinha uma expressão da classe trabalhadora que cada vez mais, se os tratos menos qualificados, mais vulnerados, palperizou cada vez mais, a universidade também se abriu, isso é muito bom, né? E também nós estamos vivendo um boom que é do movimento feminista, que algumas, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, acho que a Patrícia e o restante da banca tem, que a gente pode pensar como uma terceira onda, que você mesmo sinaliza isso, que vem trazendo temáticas em relação da orientação sexual, do feminismo negro e por aí vai. Então, a temática do aborto existe assim, isso tem sido no Brasil, mas a gente está envolvendo uma pesquisa sobre a América Latina e no contato antes da pandemia que a gente teve na Argentina, no Chile, no Uruguai, todas falam do quanto essa juventude, essas feministas lindas de 20, 30 e poucos anos, o quanto elas impulsionam e se articulam com as feministas da segunda onda na luta pela questão do corpo. Então, eu acho que isso rebate no serviço social também, entendeu? Então, as pesquisas me parecem vindo mais por aí do que pela realidade do problema no serviço. Então, é identificado como tal no aborto legal que chega pouco. Agora, eu quero dizer como assento social de maternidade que fui, que eu me surpreendo de que o aborto não previsto em lei supostamente provocado não seja identificado como problema para a categoria, porque invariavelmente as mulheres são tratadas como mentirosas e criminosas e há um silêncio na frente delas, mas muita falação por trás dos corredores da maternidade a julgando e a julgando negativamente. Então, nesse aspecto eu também me surpreendo, mas cabe a gente fazer provocações e sua tese nos auxilia nisso. Eu acho que tem uma dimensão que você trata, na apresentação você fala da dimensão ética, eu fiquei pensando quando você fala do GTP, do GTP de gênero, raciocínio, mas vamos falar também do GTP de ética, e o aborto, não só nesses dois GTPs, o aborto, a temática do aborto, ela também é inter-GTP, ela está na gestão das políticas sociais, então essa temática, ela deveria atravessar o serviço social e atravessar, inclusive, a formação profissional, nós não estamos falando de uma disciplina para aquilo do aborto, mas que essas questões sejam abordadas, você falou isso muito bem na sua apresentação. Quando você fala do GTP, eu sugiro você ampliar, ele não precisa ficar, ele nem está lá ainda direito, ele não precisa estar lá só no GTP chamado hoje de opressões, mas ele pode estar em outros GTPs, especialmente na questão da ética, eu particularmente como pessoa que gosta de estudar ética, acho que temáticas polêmicas, como aborto, como orientação sexual, como o uso de psicoativos, são temas importantes para a gente debater na questão da ética, porque a possibilidade de nos indagar sobre a nossa moralidade, a ética é uma reflexão teórica livre sobre a moralidade, então eu considero que isso é importante. Então, dialogando um pouco com o que a gente falou, eu acho que é essa questão que nos auxilia a pensar como que tem uma pouca produção, mas ao mesmo tempo existe uma produção. Por que eu estou falando disso? porque eu acho que a gente precisaria também comparar com outras áreas, se elas debatem mais ou menos o aborto, para a gente ter uma ideia, não para a gente ficar satisfeito, ah, eles também debatem pouco, vamos cegar, não, a gente tem que se provocar, mas não para a gente não fazer uma crítica a mais. Eu também fiquei muito curioso de saber por que era 2008, a gente descobre no meio da sua dissertação, isso é importante ser qualificado antes, eu acho que você encontra um marco importante, que é a deliberação do conjunto do CFS-CRES, né? Gosto também da articulação com a sua trajetória, na introdução de temas, interesses, eu acho muito legal ver o objeto e a vida do pesquisador, como que elas caminham juntos. Bem, no capítulo 2 e 3 você faz o apanhado do debate do aborto na esfera internacional, traz dados do Japão, que a gente conhece muito pouco. O aborto, você traz também a experiência da Nicarágua, que me analitou totalmente. A Nicarágua é um enigma para a gente analisar mais de perto, na medida que inicialmente se trata de um projeto de esquerda, estrutura com uma ditadura, mas que hoje colocam várias questões. Alguns autores falam que o aborto é um assunto que não dá para acompanhar entre a discussão de esquerda e direita. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso, eu acho que tratando-se da política partidária realmente contra questões dentro da própria esquerda que são favoráveis à total criminalização do aborto. Mas em termos da esquerda, como um projeto societário onde homens e mulheres são os sujeitos da sua história, de seres autoconstruídos pela consciência, pela transformação com o trabalho, a gente pode falar de um projeto de esquerda por aborto. Eu acho que isso é importante porque dentro do... Saindo dessa esquerda de concepção, mas indo para a esquerda como movimento dentro da própria esquerda também, muitas vezes não querem que a gente debata essas questões. Há relatos das companheiras, por exemplo, do Conjunto Certo Escrés, quando fizeram a primeira campanha. A primeira campanha foi do racismo, foi muito pouco discutida, porque também era outra tecnologia, eram outros tempos. Depois fizeram a campanha O Amor Fala Todas as Línguas da Lívia Expressão Orientação Sexual. Companheiras do CEPES contam que vários docentes, colegas nossos, que eles diziam mas não tem um assunto mais importante para ser debatido nesse momento? Então, eu acho que essa insistência e depois outras, o aborto não teve nenhuma campanha, você fala em algum momento que o CEPES fez campanha, o Conjunto CEPES não fez campanha sobre a questão do aborto, ele tem uma deliberação e fez CEPES Manifestas, o CEPES, os CEPES eu não posso falar, fez documentos, fez matéria sobre essas questões. Uma coisa também que a Rita coloca e que eu me lembrei bastante, é que ela pergunta mas qual a avaliação dessas deliberações? Então, é importante dizer, Camila, tem um momento que você fala que diminui as deliberações da questão do aborto, mas é um momento que muda o planejamento do Conjunto CEPES como que era? Todo ano, aí eu vou misturar um pouco falar a gente porque eu participei ativamente do Conjunto CEPES de 2011 a 2016, foram seis anos. Todo ano, quando eu voltei para o Conjunto CEPES de 2011, eu já estava no crédito até 2002, quando eu voltei, todo ano a gente deliberava, fazia as deliberações e discutia. A gente começou a dizer assim, mas qual o monitoramento dessas deliberações? É que está virando umas cartas de, eu brincava assim, fazia o Congresso que eles deliberam um posicionamento político e não acompanha. E aí a gente começou a pensar o seguinte, nós já tínhamos uma agenda permanente, que eram deliberações permanentes, que a gente já tinha, inclusive a do aborto, e depois foram deslocadas para um documento chamado Bandeiras de Luta. Eu falo, o SAC, você vai encontrar as duas últimas bandeiras de luta, onde estão todos posicionamentos, lá vai estar o aborto. E começamos a priorizar o que eram deliberações que poderiam ser executadas naquele triênio. Então, há uma mudança e tanto que essa mudança, eu fiquei convencido que é positiva, que depois você viu o monitoramento da divulgação, se teve divulgação ou não da norma técnica, da humanização do aborto. Então, a gente começou a fazer esse monitoramento. Então, eu não acho que teve uma queda, houve uma mudança da metodologia que, na minha opinião, tentou trabalhar para fortalecer a função princípua dos CRES, que é a desfiscalização do exercício profissional. A gente não está com uma bandeira militantista, nosso medo era esse. Nós vamos nos posicionar sobre o mundo, sim, mas o que a gente vai fazer em três anos? A médio, que era a curto, que era no primeiro ano, médio, segundo e longo, terceiro. Esse era o nosso prazo. Então, eu acho que teve um redimensionamento dessa questão do planejamento. Então, talvez, na revisão, seja legal ir lá na bandeira de luta para dialogar e até mesmo confirmar o que estou falando. Maurílio, quatro minutos, você pediu para avisar. Obrigado. Na questão da metodologia, eu confesso que eu tenho uma questão, porque você analisa o material da sua tese em quatro eixos, políticas públicas, interseccionalidade, gênero e políticas públicas. Veja bem, eu tenho uma primeira pergunta para te fazer, é por que você optou de dialogar menos com os trabalhos e mais com o que eles te traziam como hipótese de reflexão? Eu tenho dúvida mesmo, não é uma pegadinha, será que o material que ela analisou tinha pouca informação, então ela quis pegar eles a partir dele e refletir? Porque, ao mesmo tempo, que eu concordo com o Rita, de que a gente te vê pouco, mas eu acho que você também pega o material do Impézio, do CBS, e dali é um ponto de partida, você pega a sua canoa e vai navegar com o Mares e dialogando com outros textos, que não necessariamente estão lá, podem não estar, pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, a gente já fala por exemplo da questão da interseccionalidade, talvez os textos não discutam, eu acho que realmente podem não estar, mas me parece que foi uma escolha sua, e eu não estou dizendo nem até o momento nem que é ruim, nem que é boa, é uma pergunta mesmo, por que você pega um material de tantos textos, capta os eixos de objetivação e começa a dialogar com uma produção a mais? A leitura é interessante, a gente vai embarcando na sua leitura, mas eles são pontos de partida, os trabalhos são pontos de partidas, os trabalhos dos CBAs não são pontos de chegada e talvez não pudessem ser mesmo, entendeu, Camila? Essa é a minha pergunta, eu não sei, você que analisou o material, né, e eu queria te perguntar. Eu acho que, eu posso ter, a gente, né, lê várias coisas, então, ao mesmo tempo, então, talvez eu tenha observado isso, mas a sua apresentação, você conceitua os quatro eixos de objetivação, que eu acho que estão presentes no capítulo 2 e 3, mas não estão, assim, sistematizados, então, eu acho que eles, talvez, pudessem estar no índice da metodologia para a gente compreender esses pontos ou poderia, né, estar mais explícitos, né, esses quatro eixos que você vai analisar e que você vai tratar como questões que são importantes para a gente estar pensando. Então, eu acho o seguinte, vou tentar explicar, porque às vezes eu falo muito rápido e talvez não tenha ficado nítido. Eu penso que os quatro eixos de objetivação, eles estão diluídos no capítulo 2 e 3, mas eles não estão sistematizados e com a força que eles vão ganhar na sua análise. Eu acho que aqui na apresentação, pode ser um erro meu, porque eu lio talvez rapidamente, aqui na apresentação, eles ficaram e talvez isso pudesse ser recuperado na metodologia ou mais explícito mesmo nos capítulos de fundamentação teórica, porque eles são fundamentais na sua tese, eles veem uma centralidade ao ponto de, como leitor, achar que você embarca neles e toma eles mais do que como e pega os trabalhos como ponto de partida. Por fim, eu quero encerrar falando da importância do conjunto CFS-CREs para a nossa categoria, eu acho que isso é em contexto e é muito importante, sobretudo em tempos assim que vira e mexe e volta projetos de desregulamentação de profissão ou projetos de crítica em outras profissões, as autarquias, fiscalização do exercício profissional e o fim do seu ingresso compulsório. Eu quero dizer que na América Latina, a gente fez essa pesquisa recentemente, vai sair, existem diferentes organizações de serviço social, grande parte com muita fragilidade em virtude de que não são entidades que não são reconhecidas oficialmente pelo governo e não existe a compulsoriedade da sua inscrição. De cabeça, que eu me lembro, a gente só tem, além do Brasil, algo parecido com Porto Rico. Em Porto Rico, a inscrição, apesar de ser um Estado autônomo dos Estados Unidos, eles têm uma resistência muito grande dentro do serviço social e apesar de eles seguirem o currículo norte-americano, que eles são contrários a isso, eles têm uma organização própria, um colégio de trabalhadores de Porto Rico, onde a inscrição é compulsória, eles têm algo interessante que de tempos e tempos, não me lembro agora quantos anos, todas as ciências sociais precisam voltar ao colégio para uma capacitação, que eles são obrigados a estarem realizando. A gente queria botar os nossos 180 mil para fazer isso, mas, enfim, aqui não dá. E é muito interessante porque também é um colégio com muita força dentro. Os outros, que a inscrição é opcional, existem países que tem mais de um órgão que representa a categoria que representa a estudos e uma fragilidade muito grande. Então, ler sua tese também é legal porque é um tema que aparentemente não tem ligação explícita para a fiscalização do exercício profissional, mas tem, ele ganha um condensamento, ainda que seja pouco, como a Rita colocou, a partir do meio do conjunto CFS-Cresc, tem uma importância, porque vários trabalhos vão citar a deliberação. E, como o mundo não começou no conjunto CFS-Cresc, a pauta do aborto só foi inserida no conjunto CFS-Cresc porque as feministas, o movimento feminista, as têm sociais, levaram essa pauta para lá, porque o aborto, não há discussão do aborto sem a presença do movimento feminista, não há. Nesse sentido, todas aqui são muito mais especialistas em aborto, porque essa é uma bandeira de lutas que, inclusive, gera divisas entre o movimento de mulheres e o movimento feminista. A luta pelo direito ao próprio corpo, a autonomia, ela é uma bandeira do movimento feminista. Então, isso mostra uma sintonia. Então, a tua tese, para concluir, ela também comprova a capacidade desse projeto de ruptura com conservadorismo, que se refere para o governo que hoje você está no Pequim do Japão, como que ele se espalha em várias vertentes, inclusive na indagação da moralidade hegemônica burguesa do nosso país, da nossa sociedade, e vai gerando novas gerações. Certamente, esses trabalhos do IPEES, grande parte de graduação, não guardei aqui o percentual, tem essa ligação com essa nova onda do movimento feminista, o movimento do tio e também o espaço propício que hoje os cursos serviço social de recebimento, de interlocução com essa moçada que está chegando e com as gerações anteriores feministas que trouxeram esse debate. Tá bom? Eu quero te parabenizar pela tese. Eu acho que você cumpre uma etapa importante da sua formação, contribui para o debate sobre a questão do aborto, que é um assunto que precisa ser debatido e você encara isso. Tá bom? Obrigado, Ludmila, obrigado, Camila, obrigado, Patrícia, Rita, Ana, pela paciência que eu tenho ouvido. Foi um prazer. Tá bom? Obrigada, Maurílio, obrigada, Rita. Então, nós agora passamos à Camila para interagir com os comentários, a missão, perguntas feitas pela Bó. Tá, Camila? Você tem 20 minutos para a sua resposta, se preferir responder a um e a outro ou se preferir responder o conjunto. Eu te aviso quando faltar cinco minutos. Som. Estão me ouvindo? Tá. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer as contribuições da professora Rita, do professor Maurílio, são contribuições riquíssimas, e realmente são provocações que vocês colocaram que certamente eu vou incorporar, enfim, e pensar em estudos futuros também, né? Eu vou começar a responder, aponto algumas questões que a professora Rita colocou e depois eu passo respondendo ao professor Maurílio. Professora Rita, em relação a, achei muito bom o que você disse em relação a, faltou a Camila na introdução, né? E gostei da sua ideia, né? De pegar aquilo que eu falei, né? Acho que na verdade foram a, ao longo, né? Desse processo, esses seis anos que eu fiquei, né? No curso, enfim, realizando a pesquisa, tive que parar, tive que trancar por um período, e aí eu coloco isso lá atrás, mas eu vou resgatar isso, eu acho que realmente no início vai dar, né? Eu tô falando de mim, Enfim, da minha trajetória, sem dúvida, cabe ali naquele momento. em relação a, gostei também muito do seu, da sua contribuição em relação ao capítulo, ao capítulo um, que eu falo, capítulo dois, né? Que eu falo do, não, capítulo um, dos marcos legais, né? E como isso pode ser transformado num artigo, e de fato, eu acho que é isso mesmo, Tentar ser mais objetivo e tirar algumas, é aquilo, né? Acho que a gente quer abarcar tudo e quer dar conta de tudo, né? E realmente para um artigo não cabe, então eu vou pensar, com certeza, nessa ideia de enxugar, de ser mais objetivo para transformar o texto num artigo. Em relação à América Latina, embora eu não tenha aprofundado, né? Eu falei bem pouco de alguns países, mas vou também pensar nessa possibilidade, né? De transformar em um subtópico e até para estudos futuros também aprofundar, que eu acho que é importante. O professor Maurílio está fazendo isso, né? E aí eu acho que é importantíssimo, não tem como a gente não falar só do Brasil, né? Acho que a gente tem que falar dos nossos vizinhos aqui, como que tem se dado essa questão do aborto nos outros países. E em relação à metodologia, realmente, né? Eu vou voltar à metodologia, e eu vou tentar destrinchar mais, né? Pode ser que tenha ficado faltando, sim. Eu acho que todo... Porque, assim, essa metodologia, realmente, assim, o processo, né? Da pesquisa, ele foi muito árduo, assim. Essa metodologia, embora seja uma metodologia, né? Que eu acho que o resultado final, enfim, depois eu fui compreendendo, né? Como que vai se dando isso, porque no início é um pouco confuso, e teve um período de tabulação, que foi um período bastante árduo, né? A professora Ludmilla sabe, né? Então, assim, eu acho que isso eu posso contar também, né? E colocar, e de repente até colocar o modelo da tabulação que eu utilizei, colocar como anexo, enfim, para deixar mais claro, né? Para os leitores, a metodologia que eu utilizei. Então, eu vou fazer isso também. Em relação... Você fez uma pergunta, né? Em relação a esse processo de avaliação, monitoramento das deliberações do conjunto CFS-Cresce, e aí, também falando do professor Maurílio, o professor Maurílio, ele fala isso também, ele traz isso. De fato, eu vou voltar nos relatórios, vou usar as orientações que o professor Maurílio me passou em relação a isso, né? E, realmente, essa compreensão é fundamental, né? De que as ações, elas não enfraqueceram, né? Enfim, o que tem as deliberações e, depois disso, existe como que, a partir daqui, os conselhos, eles vão colocar isso em prática, né? Então, como o professor Maurílio disse, houve um redirecionamento, né? Essas ações. Então, eu vou voltar, acho importantíssimo voltar e, de repente, até aprofundar isso, né? Nos estudos futuros, tem dúvida. E aí, professora Rita, você me pergunta sobre, daqui para frente, né? Assim, a minha avaliação. Eu acho que, realmente, a gente não está num contexto muito favorável, né? Até um tempo atrás, a gente lutava, né? Para ampliar os direitos, hoje a gente está lutando por isso também, mas a gente está lutando também para permanecer o que a gente tem, né? De acesso, enfim, à questão do aborto legal. E, então, realmente, o contexto não está bom. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que existe um movimento, né? Por parte de alguns assistentes sociais, crescendo no Brasil, né? O professor Maurílio citou a rede de assistentes sociais, da qual eu faço parte, eu interajo pouco, quase nada, porque, realmente, agora, no final, foi bastante difícil para mim, eu peguei Covid no final do ano, enfim, tive que parar mais uma vez a tese, então, eu não conseguia interagir. Daqui para frente, né? Eu vou interagir mais, inclusive, me convidaram para falar no mês de junho, né? A Josefina me convidou, enfim, para falar um pouco da minha pesquisa, então, eu quero estar mais atuante. Então, eu acho que existe esse movimento, né? A gente precisa reconhecer isso, né? Um movimento que está crescendo, está começando, mas que tem incorporado assistentes sociais que, de fato, querem discutir com responsabilidade, né? E contribuir, né? Para o debate. Então, eu acho que, embora o contexto não seja favorável, mas, por outro lado, a gente tem um movimento que está crescendo no campo do serviço social. E, professor Maurílio, obrigado por todas as contribuições também, né? Nossa, é, vou tentar, assim, incorporar todas elas também, da mesma forma que a professora Kita colocou. E, é, deixa eu ver aqui. em relação à questão da, fiquei pensando, né? Do CBAs e do IPEs, realmente, né? Assim, são naturezas diferentes e, e eu tentei colocar um pouco disso, né? No, nos capítulos, né? Assim, colocando, traçando o perfil, né? De quem são os autores, né? O que que eles discutem, né? Se a gente vê uma diferença, né? Dos textos do IPEs, dos textos do CBAs, porque o IPEs são, a maioria graduando, e aí, voltando até, né? O que a professora Rita disse, né? Será que são os graduandos que estão discutindo mais, né? Do que, a graduação está discutindo mais do que a pós-graduação? Possivelmente. Isso seria, né? Estava dentro do meu universo de pesquisa lá atrás, que, infelizmente, eu tive que enxugar, enfim, né? mas que eu tenho esse, essa ideia, né? De continuar com a pesquisa e aí ampliar, né? Colocar graduação, né? Após graduação e tentar mostrar, né? trazer essa amplitude mesmo, assim, como que o debate está, de fato, no serviço social, né? que eu trouxe, eu consegui fazer, né? Agora, nesse momento, só com os eventos e com os relatórios, pensando nas deliberações do conjunto, mas que é, sem dúvida, algo que eu desejo continuar. E o professor Maurílio falou também de uma questão, né? Que é importante a gente ter um parâmetro, né? Assim, porque eu estou falando do serviço social, que o serviço social está discutindo um pouco, mas e as outras áreas, né? Comparar, mas não seria comparar, mas entender também como é que, como é que está se dando esse debate, né? No campo da enfermagem, da medicina, né? Da própria psicologia. Pensamos nisso também lá atrás, foi, né? A professora Ludmilla tinha até falado disso também, mas, enfim, não foi possível, mas é também algo que a gente pode pensar, né? Mais, mais para frente. Em relação à metodologia, professor Maurílio colocou as mesmas, né? Mais ou menos as mesmas contribuições que a professora Rita, né? De faltar mesmo esse, como se eu tivesse ido já no ponto, né? Assim, ficou faltando eu destrinchar melhor o que eu fiz, o passo a passo, enfim. Então, eu vou tentar melhorar a metodologia nesse aspecto, trazer, as tabulações, enfim, né? O que eu fiz desde o início. E aí, o professor Maurílio, ele fala das categorias, né? Que as categorias, elas devem estar mais explícitas, perfeito, vou colocá-las todas na metodologia, eu acho que a metodologia seria o melhor lugar para que elas sejam mais sistematizadas, enfim, né? Porque antecede os outros capítulos, então, acho que vai dar para o leitor, né? Ele vai começar a ler os outros capítulos, já entendendo o que se trata, né? Assim, as quatro categorias. E a última pergunta, né? Que seria, por que a minha escolha, né? Eu escolhi, eu estava com uma gama de textos, e por que não aprofundá-los, né? Assim, falar mais deles e por que esse diálogo com outros autores? Na verdade, isso foi muito natural, sabe, professor Maurílio? Assim, foi, na medida que eu estava lendo, né? Que eu li os textos, assim, e eu, paralelo a isso, eu estava fazendo outras leituras também, né? De outros autores, eu senti essa vontade, até uma necessidade mesmo, né? De, na minha escrita, fazer esse diálogo, né? Durante a minha escrita, fazer esse diálogo com os autores que eu também estava lendo. E eu acho que não foi, não foi nenhuma escolha, assim, ah, eu quis fazer isso? Não, não foi algo que eu decidi no início, foi surgindo naturalmente mesmo, e aí, né? Eu fui incorporando outros textos, outros autores, até para confrontar, enfim, ou fazer algum diálogo nesse sentido. Bem, é isso. Terminei, Ludmilla. Ok, Camila, muito obrigada. Queria saber, Rita, Maurílio, estão satisfeitos? Sim. Ok? Tá, então agora a gente pode fazer um pequeno intervalo, tá? São 10h48, a gente pode retornar daqui a 10, no máximo 15 minutos, para uma água, tá? Então, o Hermano vai interromper, e aí, Hermano, esclarece para a gente, se você vai mandar outro link. aqui. Tchau!